Um cara que trabalha como estátua viva na praça da cidade está imóvel há horas. Ele não pode se mover porque bem na sua frente ele está sendo encarado por um zumbi assustador e faminto. Algo causou um verdadeiro apocalipse zumbi e não sabemos o motivo. E agora há um inferno absoluto ao redor e toda a praça da cidade está infestada com mortos vivos. Os zumbis atacam agressivamente os humanos restantes e os devoram vivos. Todo o lugar está coberto de sangue e tripas. O zumbi continua a olhar nos olhos do homem de cabelos dourados teimosamente. Ele se segura o melhor que pode e pensa no fato de que ele não respira há 5 minutos. Se continuar assim ele vai desmaiar. Ele faz uma respiração quase imperceptível para que o zumbi não notasse seu movimento. Mas seu corpo imóvel está lentamente começando a falhar. Suas pernas estão com câimbras e suas mãos dormentes. E elas já estão tremendo bastante. E o pior de tudo, seu nariz está começando a coçar. Por preocupação, uma gota de suor escorre lentamente pelo seu rosto. De repente, alguns zumbis próximos pegam um homem e seus gritos finalmente distraem o zumbi irritante na frente da nossa estátua. Durante essa pausa tão esperada, ele tem uma boa chance de recuperar o fôlego, esticar as pernas e mudar um pouco essa posição irritante. E enquanto os zumbis estão comendo o homem à sua frente, ele não aguenta mais e faz xixi bem em cima deles. Enquanto isso, os zumbis destroem sua vítima em pedaços. Sangue e tripas saem voando em todas as direções e uma das tripas acaba caindo em seu ombro. Nesse momento, ele fica desconfortável e luta para não vomitar. De repente, suas bochechas incham e sua boca se enche de vômito. Mas ele, heroicamente, retém sua ânsia e engole tudo de volta. Ele fica enojado e se distrai para se concentrar em outra coisa. Ele decide dar uma boa olhada ao redor e ver como seus colegas estão se saindo. O palhaço alegre Bart, infelizmente, não sobreviveu. Ele lutou heroicamente até o fim, mas as forças eram desiguais. Tudo o que restava do pintor Pascual era uma tela ensanguentada e um braço decepado, pendurado em seu cavalete. Mas o homem do carrinho de mão pintado de preto está se saindo bem. Não só isso, ele está se movendo com seu carrinho de mão lentamente, escapando pouco a pouco da praça. Nosso herói está torcendo sinceramente por seu colega e deseja-lhe todo sucesso. Mas então, do nada, dois zumbis aparecem brigando pela cabeça decepada de alguém. A cabeça cai de suas mãos e cai direto no carrinho de mão do homem. Ela se move e dá seus últimos sinais de vida. O pobre homem do carrinho de mão tenta se recompor, mas acaba vomitando. Os zumbis que estavam ali por perto perambulando avistam a vítima tropeçando e o atacam impiedosamente. Ele tenta resistir, mas sem sucesso. Observando a derrota em glória de seu amigo, o cara derrama uma lágrima quase imperceptível. E enquanto a maioria dos zumbis está ocupada comendo seu colega, nosso herói decide usar a situação para fugir. A nossa estátua toma coragem, pronuncia um mantra em sua mente dizendo que ele não vai morrer hoje. Ele pula graciosamente escada abaixo, mas infelizmente torce o seu tornozelo. Um barulho alto e um grito subsequente imediatamente chamam a atenção de toda a praça e eles não hesitam em segui-lo. Cabaleando lentamente, ele entra em um beco, mas os zumbis o seguem e ainda confiantes o perseguem. Ele tenta cobrir seus rastros, contorna o quarteirão e virando a esquina, se esconde sob uma escada de concreto. Os zumbis passam lentamente e nosso herói cautelosamente sai debaixo da escada. Pensando que ele superou todos os desafios, ele está genuinamente feliz com a sua sorte e tenta dançar triunfantemente, comemorando a sua vitória. Mas quando ele se vira lentamente, ele percebe que sua dança atraiu uma nova e ainda maior multidão de mortos vivos, do qual não há como se esconder. E por fim, nossa estátua é comida viva. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse curta de hoje e nos vemos no próximo. Tchau!